Era uma vez um menino chamado Zezinho. Olá! Como vocês viram no episódio passado, o Zezinho teria que lavar a louça. Então o Zezinho vai lavar a louça hoje. É! Escutou o que ele disse? Você vai lavar a louça! Hum... Lavar a louça... Que pena! Ah! Tô lavando a louça! É difícil! Faz isso da prima! Ah! Ah, mas você não consegue nem lavar a louça, Zezinho. Ah, mas o pai, eu não sei fazer nada. Sabe sim, sabe lavar a louça. Lava a louça! Hum... No dia seguinte, seu pai disse a Zezinho. Zezinho, como não deu certo estudar matemática? Ah! Estudar inglês! Você pode viajar para outros países, estudar melhor. E Zezinho foi estudar inglês. Chegando lá, Zezinho se encontrou com o professor. Ele era ruivo, tá? Ele não tá sangrando a cabeça, não. Daí ele perguntou, professor, você pode me ensinar inglês? É claro aí. É claro que o professor tem que ensinar. Tá bom, então. E eles começaram a estudar. Zezinho. Zezinho, vamos ver se você é bom mesmo. Você sabe o que é vermelho em inglês? Hum... Vermelhou... Não, Zezinho. Vermelho em inglês é red. Hum... Que pena. Vai, segunda chance. Hum... Deixa eu pensar. O que é azul em inglês? Hum... Blue! Ah, finalmente você acertou uma coisa, Zezinho. E azul escuro? Blue marinho? Zezinho. Oi! Azul escuro é dark blue, não blue marinho. Ah, que pena. Vai, agora é a última questão. Hum... Sério, obrigado, obrigado, obrigado. O que é... Leão em inglês? É lion. Olha, você é esperto. E gavião? Gavião! Não, Zezinho. E Zezinho voltou triste pra casa. De novo. Chegando em casa, Zezinho encontrou com seu pai. E disse... Pai, eu não passei também na prova de inglês. Eu também sou muito burro em inglês. Ai, você não acerta nada, hein menino. Mas agora você vai lavar o banheiro. E foi assim que o Zezinho aprendeu a lavar o banheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.